Põe as vocalizes a seguir. Põe as vocalizes. 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 Numi 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 N Pinta, silva, pinta, roxo, cheiro, vira, engole, vento Asa branca, mel e colibri Pinta, silva, pinta, roxo, cheiro, vira, engole, vento Asa branca, mel e colibri Asa branca, mel e colibri Asa branca, mel e cor de brilho Tomei um surco de acerola na laranja Com a larinha ali do lado na ladeira do Lebló Tomei um surco de acerola na laranja Com a larinha ali do lado na ladeira do Lebló Tomei um suco de acerola na laranja com a larinha ali do lado na ladeira do leblon. Tomei um suco de acerola na laranja com a larinha ali do lado na ladeira do leblon. Tomei um suco de acerola na laranja com a larinha ali do lado na ladeira do leblon. Tomei um suco de acerola na laranja com a larinha ali do lado na ladeira do leblon. Tomei um suco de acerola na laranja com a 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 laranja. Tomei um suco de acerola na laranja com a laranja. Tomei um suco de acerola na laranja com a laranja. Tomei um suco de acerola na 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 laranja. Acesse o nosso site www.opusdei.com Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você que veio de lá, vem pra cá, vem dançar, segura o frevo do pé que pra não tropeçar. Você que veio de lá, vem pra cá, vem dançar, segura o frevo do pé que pra não tropeçar. Você que veio de lá, vem pra cá, vem dançar Segura o prêmio no pé, que é pra não tropezar Você que veio de lá, vem pra cá, vem dançar Segura o prêmio no pé, que é pra não tropezar Você que veio de lá, vem pra cá, vem dançar Segura o frevo no pé, que é pra não tropeçar Você que veio de lá, vem pra cá, vem dançar Segura o frevo no pé, que é pra não tropeçar Você que veio de lá, vem pra cá, vem dançar Segura o frevo no pé, que é pra não tropeçar Você que veio de lá, vem pra cá, vem dançar Segura o frevo no pé, que é pra não tropeçar Você que veio de lá, vem pra cá, vem dançar Segura o frevo no pé, quer pra não tropeçar Você que veio de lá, vem pra cá, vem dançar Segura o frevo no pé, quer pra não tropeçar Você que veio de lá, vem pra cá, vem dançar Segura o frevo no pé, quer pra não tropeçar Amém. 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 Por tanto tempo, a te esperar, por tanto tempo, a te esperar. Por tanto tempo, a te esperar, por tanto tempo, a te esperar. Por tanto tempo, a te esperar, por tanto tempo, a te esperar. Conchita, será? Não é possível. Eu estou em meu ar, Conchita. Caramba, é Conchita, é tu, meu coração. Eu estou em meu ar, Conchita, 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 Conchita. Conchita, é tu, meu coração. 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 Pede um tanto pra ela só o que Deus dá Pra ela só o que Deus dá Louvando a Deus e a Zazinha Trabalha sem reclamar Para os outros pede um tanto Pra ela só o que Deus dá Pra ela só o que Deus dá Louvando a Deus e a Zazinha Trabalha sem reclamar Para os outros pede um tanto, pra ela só o que Deus dá Pra ela só o que Deus dá Louvando a Deusinha da Zinha, trabalha sem reclamar Para os outros pede um tanto, pra ela só o que Deus dá Pra ela só o que Deus dá Louvando a Deusinha da Zinha, trabalha sem reclamar Para os outros pede um tanto, pra ela só o que Deus dá Pra ela só o que Deus dá Louvando a Deusinha da Zinha, trabalha sem reclamar Para os outros pede um tanto, pra ela só o que Deus dá Pra ela só o que Deus dá Menina, moça, quando eu danço um chote bom com você Fico arretado sem saber o que fazer O pensamento fica mudo quando olho você Aperreado por não ter o que dizer Menina, moça, quando eu danço um chote bom com você Fico arretado sem saber o que fazer Meu pensamento fica mudo quando olho você Aperreado por não ter o que dizer Menina, moça, quando eu danço um chote bom com você Fico arretado sem saber o que fazer Meu pensamento fica mudo quando olho você Aperreado por não ter o que dizer Menina, moça, quando eu danço um chote bom com você Fico arretado sem saber o que fazer Meu pensamento fica mudo quando olho você Aperreado por não ter o que dizer Menina, moça, quando eu danço um chote bom com você Fico arretado sem saber o que fazer Meu pensamento fica mudo quando olho você Aperreado por não ter o que dizer Menina, moça, quando eu danço um chote bom com você Fico arretado sem saber o que fazer Meu pensamento fica mudo quando olho você Aperreado por não ter o que dizer Menina, moça, quando eu danço um chote bom com você Fico arretado sem saber o que fazer Meu pensamento fica mudo quando olho você Aperreado por não ter o que dizer Menina, moça, quando eu danço um chote bom com você Fico arretado sem saber o que fazer Meu pensamento fica mudo quando olho você Aperreado por não ter o que dizer Menina, moça, quando eu danço um chote bom com você Fico arretado sem saber o que fazer Meu pensamento fica mudo quando olho você Aperreado por não ter o que dizer 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 Amém. 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 Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Quem vem chegando de lá traz aquela canção de paz Uma voz pra te acordar. Cada homem tem um sonho Que adormece seu olhar. Procurar por todo canto Uma voz pra te acordar. Cada homem tem um sonho Que adormece seu olhar. Procurar por todo canto Uma voz pra te acordar. Cada homem tem um sonho Que adormece seu olhar. Procurar por todo canto Uma voz pra te acordar. Cada homem tem um sonho Que adormece seu olhar. Procurar por todo canto Uma voz pra te acordar. Cada homem tem um sonho Que adormece seu olhar. Procurar por todo canto Procurar por todo canto Uma voz pra te acordar. Cada homem tem um sonho Que adormece seu olhar. Procurar por todo canto Procurar por todo canto Procurar por todo canto Uma voz pra te acordar. Uma voz pra te acordar. Pra te acordar. Procurar por todo canto Procurar por todo canto Procurar por todo canto Procurar por todos canto Procurar por todo canto Amém. Amém.